Eu digo esta musica do género, Carvalho, mas gostei. Fiquei desculpar a bola, A minha mãe não deixou. Tive vontade de voltar à escola, Mas o meu anor não deixou. Fechei os olhos e gritei por mim, A minha mãe não deixou. Oh, meu anjo da guarda, Fale-me por trás do mural, Fale-me ser um estorofa e voar. Fale-me ser um estorofa, Fale-me ser um estorofa e voar. Fale-me ser um estorofa, Fale-me ser um estorofa e voar. Fale-me ser um estorofa, Fale-me ser um estorofa e voar. 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 Aplausos